Nesse vídeo eu vou ajudar você a escolher uma boa câmera para comprar em 2022. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. E nesse nosso primeiro vídeo de 2022, estou trazendo para vocês aí o nosso Guia de Câmeras de 2022, onde eu vou mostrar para vocês, vou trazer para vocês algumas câmeras, algumas opções de câmeras que vocês podem encontrar no mercado brasileiro e que podem servir muito bem como câmera, a sua primeira câmera, a sua câmera de entrada para que você possa produzir conteúdos para o YouTube, conteúdos para outras redes sociais e também para você que quer aí entrar no mundo da fotografia ou no mundo do audiovisual. As câmeras que eu escolhi neste guia são câmeras que estão disponíveis no mercado brasileiro. Então você pode entrar aí nos principais sites da internet e você vai encontrar esses modelos que eu vou apresentar aqui neste vídeo. E para fazer a seleção dessas câmeras, eu busquei algumas características que são características que muita gente procura nas câmeras e que sempre perguntam para mim o que devo ver numa câmera para que essa câmera seja uma boa câmera para iniciar. E quais são então essas características que eu enumerei nesta seleção de câmeras que eu fiz? Elas são ter boa resolução de imagem para foto e vídeo, ter um bom sistema de autofoco, permitir trocar lentes ou que tenham lentes fixas que sejam de boa qualidade, ter um visor articulado e uma entrada para microfone, possui recursos de conectividade como Wi-Fi, Bluetooth ou NFC, possui também recursos prontos para live como saída HDMI lipa e também algum tipo de software que emule essa saída, ter um bom sistema de estabilização, seja ele digital ou ótico, e por fim, ergonomia e facilidade de uso na operação da câmera. Muito bem, então a primeira câmera que eu vou apresentar para vocês aqui no nosso guia de câmeras é esta câmera compacta da Canon, a Canon G7X Mark II. Esta câmera aqui vai te proporcionar fotos com 20 megapixels, que é uma qualidade muito boa. Ela filma em 1080p, ou seja, Full HD, a 24 quadros por segundo, 30 quadros por segundo e 60 quadros por segundo, sendo que em 60 quadros por segundo você consegue aí fazer uma pequena câmera lenta diminuindo a velocidade do seu vídeo em até 50%. Ela possui um bom sistema de autofoco, embora esse sistema de autofoco da G7X não seja igual aos sistemas mais modernos de autofoco que equipam as câmeras da Canon, que é o sistema Dual Pixel Autofoco. Então essa câmera não possui o sistema Dual Pixel. Porém, esse sistema de foco da Canon G7X cumpre bem o seu papel fazendo o foco de maneira satisfatória. Essa câmera, apesar de não ter lentes intercambiáveis, tem esse conjunto de lentes fixas, onde você consegue dar zoom, você consegue fazer um zoom de até 4 vezes com ela e ela tem uma lente bem aberta, com abertura de 1.8, o que permite para você aí um ligeiro desfoque de fundo, o que é bem legal e dá uma boa qualidade de imagem dela em situações de pouca luz. Um outro item bem interessante da G7X Mark II é que ela possui um visor articulado do tipo flip-out, como este aqui, o que é bem legal. Você tem ele aqui, ele é touch, você pode tocar para alterar as opções de menu. Você pode também tocar nesse visor para alterar o foco, caso você queira, enquanto você estiver filmando, ou mesmo para fotografia. E essa câmera aqui possui os itens básicos de conectividade, ou seja, ela tem Wi-Fi, ela tem Bluetooth e tem NFC. Então com isso você consegue transferir via Wi-Fi ou Bluetooth as suas fotos para o seu celular e com isso compartilhar nas suas redes sociais favoritas. No tocante é a capacidade de fazer lives, infelizmente essa câmera aqui não possui uma saída HDMI limpa. Porém, se você buscar a versão 3, ou seja, a G7X Mark III, que é a sucessora desta aqui, você vai ter essa característica de saída HDMI limpa. Uma outra característica que ela não tem e que a G7X Mark III tem é a entrada para microfone. Você deve estar se perguntando, então, por que você não apresentou a G7X Mark III? É que a G7X Mark II, nesse nosso guia de câmeras, vai ser a câmera de menor custo para você. É por isso que eu estou trazendo, então, esta câmera aqui, porque ela vai caber no seu bolso com todos esses recursos que eu estou falando aqui agora. Uma outra característica bem interessante dessa câmera é que ela possui uma estabilização digital interna. Então, quando você estiver fazendo vlog com esta câmera, a câmera vai tentar diminuir aquelas micro-vibrações para que a sua imagem não fique muito tremida nem muito balançada. A estabilização digital dessa câmera é bem legal, é bem eficiente, funciona bem adequadamente. E dentro do fator facilidade de uso, essa câmera aqui é sensacional, porque ela é bem fácil, como eu falei, ela tem aqui o visor touch que você pode tocar. Você tem aqui também botões muito fáceis de operar. E esta câmera é uma câmera pequena, portátil, que você pode colocar na mão. Ela fica legal para você fazer vlog, você coloca na frente assim, e ela fica realmente em uma posição boa, ela encaixa bem na sua mão, tem uma ergonomia bem legal. G7X Mark II. A próxima câmera do nosso guia, que é esta câmera aqui que eu considero a câmera de melhor custo-benefício para quem está iniciando, é a Canon SL3. E o que essa câmera aqui tem de legal, de interessante? Em termos de resolução e qualidade de imagem, você vai encontrar aqui a capacidade dela fazer fotos de até 24 megapixels. Além de que ela pode fazer vídeos em 1080p a 60 quadros por segundo, 1080p a 30 quadros por segundo, ou seja, Full HD a 30 e a 60 quadros por segundo. Ela também grava em 4K, porém o 4K dessa câmera é um pouco difícil de trabalhar, porque ele cropa muito, ou seja, aproxima muito do seu rosto, então fica difícil você fazer um enquadramento, além do que você vai perder no 4K o sistema de foco mais importante dessa câmera, que é o Dual Pixel Auto Foco. Então basicamente essa câmera aqui opera bem em Full HD, mas isso não desmerece aqui a qualidade de imagem que essa câmera tem em 1080p, que é muito boa. E já que eu falei em sistema de foco, essa câmera aqui possui o sistema Dual Pixel Auto Foco, que é um sistema muito bacana, muito interessante, muito moderno das câmeras da Canon. Esse sistema você vai encontrar em vídeos e você vai encontrar um sistema parecido também na parte de fotografia, e também você tem nesse sistema de foco o rastreamento de rosto e rastreamento de olho, né? O Eye Detection. Então você tem aí um sistema de foco bem legal nessa câmera aqui. E como vocês podem estar vendo, ela tem leites intercambiáveis, você pode trocar essa lente que vem com ela, o que vai permitir você colocar lentes com aberturas maiores, que vão dar um bom desfoque de fundo, como vocês podem estar vendo aí nessa imagem. E também você pode colocar lentes que conseguem dar mais ângulo para você, um ângulo mais amplo. Lentes grandes, angulares, como uma 10-18, por exemplo, que você consegue aí uma amplitude maior na cena, caso você queira pegar mais da cena. Então essa flexibilidade que ela tem aqui com relação ao fato dela poder trocar a lente, é uma característica bem interessante dessa câmera. Seguindo ainda nos pontos positivos dessa câmera, podemos ver que ela tem também o visor articulado, esse visor touch também, totalmente touchscreen. Um outro ponto interessante dessa câmera é que ela tem uma entrada para microfone externo. Então, com essa entrada para microfone externo, você consegue melhorar o áudio dos seus vídeos, já que essas câmeras aqui, câmeras DSLRs como essa, não tem um áudio muito bom internamente. Então, se você colocar o microfone externo, você acaba tendo um áudio de melhor qualidade e vai melhorar a produção dos seus vídeos. No quesito conectividade, essa câmera aqui possui Wi-Fi e Bluetooth. E da mesma forma que a G7X que eu falei lá anteriormente, essa câmera da Canon, a SL3, você vai conseguir transferir os seus arquivos de imagem para o seu celular e do seu celular você pode compartilhar nas suas redes sociais à vontade. Pode editar também no celular. Enfim, ela tem conectividade total aí. No que traz os recursos para live, essa câmera aqui possui uma saída de HDMI limpa. Ou seja, você pode ligar essa câmera no seu computador por meio de uma placa de captura de vídeo. Você liga a câmera na placa de captura, a placa de captura no computador e você vai conseguir captar a imagem na resolução nativa da câmera em 1080p sem que apareçam aquelas informações, as informações de menu que acontecem aqui na câmera, sem que elas apareçam na sua tela. Vai estar tudo limpo. Por isso que chama-se saída de HDMI limpa. Porém, dentre as limitações que essa câmera tem para fazer live, é o fato de que ela só consegue ficar ligada continuamente por 30 minutos. Então, depois de 30 minutos, você vai ter que desligar e ligar a câmera novamente para que ela possa reiniciar e voltar a transmitir pela live. Então, essa é uma limitação dessa câmera. Mesmo que você coloque aqui uma bateria falsa, que a gente chama, que é uma bateria que você coloca aqui embaixo e depois liga na tomada, a câmera vai continuar tendo essa limitação. E para quem faz vlog, essa câmera aqui é bem legal, porque ela é leve e ela tem o visor articulado e ela tem uma estabilização digital interna que vai amenizar aí os solavancos, né? As vibrações da sua mão quando você estiver fazendo vlog com essa câmera. No tocante ao quesito facilidade de uso e ergonomia, dá para ver que essa câmera é uma câmera muito boa aí para você ter na mão, né? Apesar dessa câmera ser uma câmera de entrada e não ter aquela robustez das câmeras da linha mais profissional da Canon, essa câmera, de qualquer forma, você consegue ter uma boa pegada, você tem aqui bom acesso aos botões e como eu falei, você tem o visor que é touch, né? Você consegue fazer a operação via touch, você faz foco nessa câmera utilizando touch, enfim, ela tem muitos recursos, é muito fácil de utilizar. Aqui no canal eu tenho uma playlist completa chamada Desvendando a Canon SL3, onde eu falo tudo, absolutamente tudo, sobre esta câmera. É só dar uma olhada aí na descrição que tem um guia completo dessa câmera. A minha terceira opção do nosso guia de câmeras é esta fantástica câmera compacta da Sony, a Sony ZV-1. E o que essa câmera tem de especial? O que essa câmera tem de impressionante? Esta câmera, além de possibilitar você fazer fotos a 20 megapixels, vai possibilitar você fazer vídeos em 4K a 30 quadros por segundo e 4K a 24 quadros por segundo a impressionantes 100 megabits por segundo, o que é muito para uma câmera compacta como esta aqui. Você vai ter bastante informação na imagem, você vai ter um 4K bem nítido, bem cristalino e de boa qualidade. Isso aqui realmente é uma coisa que impressiona nessa câmera a Sony ZV-1 em termos de qualidade de imagem. Além disso, esta câmera aqui já reúne o sistema de autofoco mais moderno que a Sony tem, que é um sistema muito preciso, muito rápido, que vai dar aí detecção de face, vai dar detecção de olho. Então, praticamente, esta câmera aqui, você praticamente não sai de foco. Se estiver em condições de boa luz, você não sai de foco. Até mesmo em muito baixa luz, esta câmera vai ter um foco bem preciso e ela também é muito boa em baixa luz. Ela, apesar de não ter lentes intercambiáveis, ela possui este conjunto de lentes que é da Carl Zeiss 24-70mm, o equivalente, 24 a 70mm equivalente, que vai de 1.8 até 2.8. Isso significa que você vai ter imagens aí com boa abertura, com desfoque de fundo e você vai ter um pequeno zoom aí de até 4 vezes utilizando essas lentes e você não vai ter aí problemas em situações de baixa luz porque esta câmera deixa entrar bastante luz por conta dessa abertura de 1.8. Se você não sabe o que é abertura de diafragma, dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar um vídeo explicando tudo sobre abertura. Bom, além dessa questão de ter aí uma boa qualidade de imagem, um bom sistema de autofoco, um sistema de lentes muito bom, você vai ter nessa câmera o visor articulado, desse que vai para o lado, bem legal o visor articulado, ele vai para cima, vai para baixo, ele faz toda uma... o 180 aqui, é bem legal esse visor articulado. Além do visor articulado, esta câmera possui uma entrada para microfone, o que é bem legal, bem interessante, como eu já falei, você vai conseguir captar um áudio bem bacana, colocando um microfone externo aqui. Em termos de conectividade, ela tem Bluetooth, tem Wi-Fi, então você consegue transferir as suas fotos para o seu celular, consegue transferir tranquilamente aí os seus arquivos, sem problemas, utilizando a Sony ZV1. Com relação aos recursos para live, é onde essa câmera aqui se destaca, porque ela tem uma saída HDMI limpa, totalmente limpa, totalmente prática, você pode ligar ela direto ali na sua placa de captura, e de lá ligar no seu computador, com OBS você faz a live, pode fazer lives em até 4K com esta câmera aqui, em excelente resolução. Além disso, esta câmera aqui não tem limite de gravação, diferentemente das outras câmeras que eu mostrei aqui anteriormente, que você tem 30 minutos de limite de gravação, e esse limite vai se refletir nas lives, esta câmera aqui não tem limite de gravação, você pode gravar enquanto durar a bateria. E para contornar a limitação da bateria dela, que é uma bateria pequena, que dura em torno de uma hora, você pode colocar aqui uma dummy battery, uma bateria falsa, que é uma bateria que você coloca aqui embaixo, e liga na tomada a sua câmera, e a sua câmera pode continuar trabalhando durante toda a live, sem parar, o que é bem legal. E para fazer esta câmera aqui, a estrela das câmeras, para quem quer fazer vlog, você vai ter aqui realmente, a câmera com o visor articulado, você consegue aqui ter o visor articulado, você consegue se ver filmando, você consegue ter a câmera aqui com uma estabilização digital, ela tem uma estabilização digital padrão, e uma estabilização digital ativa. Essa câmera aqui tem outros pontos muito fortes, como a gravação em perfis flats, tem aqui um recurso chamado product showcase, ou apresentação de produtos, que é basicamente você colocar um produto na frente dela aqui assim, e ela foca na hora, foca imediato, não tem que ficar tampando o rosto, não tem que botar a mão assim na frente da câmera, não. Se você acionar essa função de product showcase, a câmera foca no objeto que você está mostrando, você tirou o objeto da frente, a câmera foca em você, questões de segundo. É um recurso bem interessante dessa câmera, que você não pode perder. Além dos perfis flats, gravações em S-Log, HLG, enfim, aqui já são recursos mais sofisticados, se você que é filmmaker, e quer ter uma câmera compact, para fazer grandes vídeos com uma câmera, é esta câmera aqui, a Sony ZV1. A quarta câmera da nossa lista de câmeras para você comprar em 2022, é a Canon M50, que é esta câmera aqui, câmera mirrorless de entrada da Canon. E o que essa câmera tem de legal? Em termos de resolução e qualidade de imagem, essa câmera aqui vai te entregar 24 megapixels de foto, em foto 24 megapixels, e arquivos RAW, que você pode editar. Ela também é uma câmera muito boa para vídeo, porque ela vai te entregar vídeos com resoluções de Full HD, ou seja, 1080p, a 24 quadros por segundo, 30 quadros por segundo, e 60 quadros por segundo. Além disso, ela também filma em 4K, porém, ela tem as mesmas limitações, lá da Canon SL3, ou seja, o 4K é cropado, e você vai perder o sistema de foco dual pixel. E novamente, reforçando, essa câmera aqui, tem o sistema de foco dual pixel, que é aquele sistema que rastreia o seu rosto, é um sistema de foco bem legal, bem preciso, você não vai se decepcionar com o sistema de foco dual pixel da Canon, que você encontra nesta câmera aqui também. E como você já pode estar vendo aqui, ela também é uma câmera que permite a troca das lentes. No caso que vocês estão vendo aqui, eu estou com uma lente da Sigma 16mm 1.4, que é a lente que nos gravou aqui até o vídeo anterior, e no caso eu substituí a lente do kit por esta lente, que é uma lente mais aberta, uma lente de 1.4 de abertura, que vai me dar mais desfoque de fundo, e que também vai me permitir mais entrada de luz, deixando minhas imagens mais claras, e aqui no caso 16mm me permite um ângulo mais amplo na minha filmagem, eu consigo pegar mais coisas, e fica assim realmente num ângulo bem legal, numa distância focal bem legal para fazer vídeo. Então uma característica bem positiva dessa câmera também, é a possibilidade de trocar as lentes. E também a semelhança das outras câmeras que eu mostrei, ela tem um visor articulado do tipo flip-out, desse que abre para o lado, que permite a articulação bem legal, em todos os sentidos, visor articulado. Esta câmera também possui entrada para microfone, que você vai ter aqui nesta parte lateral, que permite você colocar o microfone externo na câmera, e deixar essa câmera bem mais legal, com um áudio bem mais agradável, já que o áudio interno dessa câmera não é tão bom assim. Em termos de conectividade, ela tem Wi-Fi, Bluetooth, e também tem NFC, você pode encostar no seu celular, e transferir os arquivos de imagens para o seu celular e compartilhar nas redes sociais. No que se refere aos recursos para a live, ela não possui uma saída de HDMI limpa, porém você pode utilizar o aplicativo Canon EOS Webcam Utility, que é um aplicativo gratuito, que você baixa lá na loja da Canon, vou deixar o link aqui na descrição, e aí você consegue ligar esta câmera no seu computador, usando apenas um cabo USB, e fazer a live como se fosse sair da HDMI limpa. O único detalhe é que você não vai conseguir aqui a resolução máxima, ou seja, você não vai conseguir fazer lives a 1080p, vai ficar um pouco, uma resolução um pouco menor, mas mesmo assim, você já consegue aí, fazer lives de boa qualidade com a Canon M50, principalmente se você utilizar uma lente aberta, como esta aqui, a 16mm 1.4. Ela também é uma câmera muito boa para vlog, se você gosta de fazer vlog, é uma câmera pequena, tem o visor articulado, ela é leve, você segura ela na mão, ela fica bem posicionada na sua mão, e um grande detalhe dessa câmera é que ela tem uma estabilização também digital, semelhante a SL3, tem uma estabilização digital, que vai diminuir aí as vibrações, os chacoalhões, as movimentações da sua mão, e vai deixar a imagem mais estável, principalmente em vídeo, e também a estabilização vai ajudar aí, em outras situações específicas, que você precisar de estabilização. Então é um recurso bem legal para quem quer fazer vlog. No quesito facilidade de uso e ergonomia, ela é uma câmera também que tem uma boa pegada, e ela tem aqui, como eu falei, o visor LCD, que é touch, você pode fazer o touch pelo visor, você consegue fazer foco tocando aqui no visor, os controles aqui, os botões aqui atrás são muito fáceis de operar, essa câmera tem um viewfinder eletrônico de OLED, o que é legal pra caramba, essa câmera ter esse visor de OLED que você vai encontrar aqui, enfim, ela tem vários recursos que facilitam a sua vida, no quesito facilidade de uso, essa câmera é bem positiva, é bem legal, é recomendada essa câmera aqui, aqui no M50. A nossa quinta dica de câmeras para você adquirir em 2022, é desta câmera fantástica, a GoPro Hero 10. E o que que essa câmera tem de especial e que atende àqueles requisitos que eu comentei no início do vídeo? Primeiro que ela começa com resoluções de fotografia de 23 megapixels e tem aqui várias, mas muitas resoluções de vídeo, a começar em 5.3K, ou seja, muito mais que 4K, você vai ter aqui 5.3K a 60 quadros por segundo e a 30 quadros por segundo, você vai ter 4K 120, 60, 30 e a 24 quadros por segundo, você vai ter 2.7K a 240 e 120 quadros por segundo, que vai permitir você fazer uma câmera lenta muito boa, bem profissional, e você vai ter aí 1080p a 240, 120, 60 e 30 quadros por segundo. Ufa! é bastante resolução para uma câmera pequena como esta aqui, a GoPro 10. Esta câmera aqui é uma câmera de ação, então ela possui já um sistema de autofoco próprio dela que tenta manter você sempre em foco, então você não vai ter problemas aí com a questão do foco. E aquela questão de trocar as lentes para desfocar o fundo, você, no caso aqui, não vai conseguir fazer isso. Porém, esta câmera aqui, por outro lado, ela permite para você alterar o ângulo de visão. Então você já vai ter alguns ângulos de visão já conhecidos aí como aquele ângulo amplo da GoPro. Você também vai ter a opção do super ângulo e você vai ter as opções do linear, que é como se fosse tudo reto, né? Ou seja, sem aquele efeito de olho de peixe. Linear, com nivelamento de horizonte, você pode virar a câmera assim, ó, até 45 graus, que a câmera vai manter o nivelamento e você vai ter o ângulo estreito, que é como se fosse mais cropado, ou seja, mais aproximado, assim, a câmera do seu rosto. A GoPro, a partir da versão 9 e agora também com essa versão 10, você vai ter aqui na frente esse visorzinho, que é o visor LCD, que faz com que você consiga se ver para fazer um selfie, para fazer o enquadramento dos seus vídeos. Enfim, esse visor aqui vai substituir o visor articulado que nós mostramos das outras câmeras e vai ser bem legal aí na hora de você fazer enquadramentos e até mesmo para tirar o selfie. A GoPro não tem uma entrada para o microfone externo, porém, você pode usar alguns acessórios como esses que eu estou mostrando aí na tela que podem fazer com que a sua GoPro receba um microfone externo. Então, basta colocar esses acessórios aí de mídia, como o Media Kit da GoPro, que você vai conseguir ter microfone externo com ela, embora a qualidade do microfone interno dela melhorou significativamente em relação aos modelos anteriores. No que tange a conectividade, ela vai ter aquele básico que você precisa, ou seja, o Wi-Fi e vai ter também o Bluetooth. Então, você não vai ter nenhuma dificuldade com conectividade com a sua GoPro. No quesito live, ela já tem aí uma saída HDMI limpa. Então, você pode ligar a sua GoPro ligando um cabo aqui na entrada USB e ligando no seu computador e utilizar o GoPro Webcam Utility, que é um aplicativo específico da GoPro e você vai conseguir fazer lives a 1080p. bom, eu não preciso nem comentar sobre o quesito estabilização, né, porque esta câmera aqui é a campeã das estabilizações. Ela tem aí um sistema chamado HyperSmooth, que aqui nesta câmera aqui ficou chamado de estabilização turbinada, que é o HyperSmooth 4.0, que foi uma pequena melhoria do HyperSmooth 3.0 que tinha na GoPro 9. Então, em termos de estabilização, você não vai ter problema nenhum, você pode utilizar essa câmera tranquilamente para vlog, pode mexer a mão, pode fazer tudo, essa câmera vai dar um jeito de estabilizar porque é uma câmera de ação, é feita exatamente para esse tipo de gravação de vídeo e também muito boa para vlog. No que traz a facilidade de uso, a GoPro implementou a partir da versão 8 já o menu Touchscreen e aqui nessa versão 10 houve um incremento muito grande na questão aí do touch, que ficou bem mais responsivo, embora esse touch não seja parecido com o touch que a gente tem dos nossos celulares. Mas, é uma grande evolução aqui na GoPro 10 o menu touch, a fluidez e outros recursos que foram implementados nessa GoPro 10. Bom, um dos pontos que eu gostaria de ressaltar a respeito da GoPro é que ela é uma câmera que não é muito boa em condições de pouca luz, como todas as câmeras de ação. Então, se você tiver que utilizar a GoPro, o recomendado, o ideal é que você utilize ela em situações durante o dia e se for utilizar durante a noite você deve acrescentar luz para que você possa ter um bom desempenho com a sua GoPro. Perfeito, então, se você chegou até aqui você deve estar se perguntando, Gil, você falou das câmeras, das características delas, mas não falou de preços. Muito bem, para ajudar você nessa questão de preço, eu estou apresentando para você uma tabela com os valores mínimos e máximos de cada uma dessas câmeras que eu encontrei aqui no mercado brasileiro baseado numa pesquisa que eu fiz agora em janeiro de 2022. Você vai encontrar então o nome das câmeras, o valor mínimo e o valor máximo. Você vai encontrar também aí uma coluna com o valor em dólar que eu fiz a pesquisa no mercado americano onde você vai ter aí também como referência o valor em dólar e caso você tenha oportunidade de ir lá para fora e comprar as câmeras você já fica sabendo os preços. Para ajudar você novamente eu estou apresentando uma segunda tabela onde eu vou apresentar modelos de câmeras usadas similares às que eu mostrei onde você pode pesquisar na internet tendo por base essas câmeras usadas que eu enumerei para que você possa comprar câmeras que reúnam também essas características a um preço mais acessível. E como bônus eu também coloquei ali uma relação de câmeras novas que são similares a que eu mostrei e que também tem um preço competitivo um preço atraente. Lembrando mais uma vez que não existe a câmera perfeita e sim aquela que cabe no seu bolso e que tem boas características que atendam as finalidades para que você quer usar aquela câmera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram deixe o seu like se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!